A gente vai retornar agora à concentração da Seleção Brasileira na Itália, na cidade de Turim, com a nossa Aline Fanelli. Como é que tá a agenda pra hoje aí, Aline? Já tem alguma movimentação por aí? Ainda não, ainda tô na região aqui mais próxima ao nosso Hotel Megali. A gente vai lá pro Hotel da Seleção Brasileira daqui a pouquinho. Estamos encerrando aqui as nossas entradas pelo Santos, depois a gente vai pra lá. Mas o treino, marcado pra 11 da manhã no horário de Brasília, 3 da tarde daqui de Turim, vai ser o terceiro da Seleção Brasileira por aqui. E hoje a gente vai ver se todo mundo vai realmente trabalhar com bola ou se o Marquinhos ainda vai fazer uma atividade mais separada. O zagueiro Éder Militão, ele quer se doar ao máximo nesses treinamentos porque ele sabe que ele não é opção como titular do Tite, mas ele briga por uma vaga e quer mostrar que se o Tite precisar, ele tá pronto pra ser titular na estreia também. E a gente continua... pondo uma pulguinha na orelha do Tite. São muitos jogadores que têm ótimas qualidades, como o Thiago, o Marquinhos, são ótimos jogadores e é sempre bom estar tendo essa versatilidade. Ontem eu tava assistindo a essa entrevista que o Militão concedeu ao Jornal da Band, né, Joana, Paloma. Nossa, como ele tem a fala mansa, né, gente? Eu imaginava uma outra pessoa, assim, porque a Paloma mesmo destacou na entrevista. Não, Megali, é o contrário, porque ele em campo é aquela coisa da força bruta, né, vai pra cima e tal. E quando ele fala, ele fala de um jeito. Ele até explicou, falou, ai, tem gente que sente sono quando eu começo a falar. E é mesmo. Não, mas o Conha, Conha, Conha é pra mim. Eu morro de saudade, às vezes eu sonho, às vezes eu durmo e acordo pensando no Militão. No Militão? Às vezes eu olho pras estrelas e penso que saudade do Militão, que bom se o Militão estivesse aqui. A gente era tão feliz com o Militão. E, Megali, a Carla falou dessa questão, dessa fala mansa, o Militão, ele não gosta de dar entrevistas. Quando ele atuava no São Paulo, nunca conseguia entrevistar o Eder Militão, ele não queria falar, ele não parava na zona mista, ele não dava entrevista coletiva. Só na seleção que ele começou a dar uma ou outra entrevista coletiva, mas ele não gosta de falar. É, às vezes é coisa de personalidade. Professor João Amorim, eu conheci na quinta-feira, num evento lá no Senac, ele tá dizendo, olha, Militão é o Anderson Silva da nossa defesa. É mesmo, né? Se olha pra ele, dá a impressão que vai sair um vozeirão e sai uma coisa meio assim. Verdade, João, prof.